Neste vídeo, você vai ver os últimos momentos de Sara Mariano nas redes sociais, antes da tragédia que aconteceu com a cantora evangélica. Para quem está perguntando do apresentador Fábio Filho, hoje ele não conseguiu gravar e me pediu para editar esse vídeo. Vamos assistir esse conteúdo que fizemos com muito carinho? Já deixe o like e se inscreva no canal. Amém, irmãos? Bora assistir! Para mim era o fim do mundo, a minha vontade era sair dali. O inimigo, ele fez de tudo para a minha vida acabar. Mas apareceu um amor que estendeu a mão para me levantar. Foi Jesus o caçarei, foi Jesus o mundo de Deus, foi Jesus. Eu vivi dentro de um calabouço, apressionado, sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a minha vontade era sair dali. O inimigo é o fim do mundo, a minha vontade era sair dali. O inimigo, ele fez de tudo para a minha vida acabar. Mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Sabe quem foi ele? Foi Jesus o Nazareno, foi Jesus o Filho de Deus, foi Jesus o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus o filho da tua casa, foi Jesus o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida te deu. Ei, eu tenho uma palavra cantada para o teu coração no dia de hoje Eu não conheço você, não sei tua história Se esse problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus Se a escuridão da angústia tomou tua estrada Você faz de tudo, luta e não vê nada Jesus é a luz, ele é a luz Pode pedir que ele esteja aqui Pode chorar que ele vai consolar Ele entende teu pranto e atende Pode acreditar Pode estender suas mãos para o céu Ele é amigo, ele é justo e fiel Parecendo um turista, não é? Não apareceu? Cadê? Pareceu? Eu não dava em verão Tá aparecendo? Eita, gente, o sol O sol tá quente O sol tá quente Só precisa de um bronzezinho Um solzinho Tome sol Porque Salvador É a terra do sol Estamos chegando Estamos indo Pegar o ferro Chegar em Salvador Eita, glória Pensa no sol quente Pensa, princesas No sol quente Quem gosta de praia tá ótimo Meus irmãos, chegamos ao final do vídeo Se gostou já deixa seu like E inscreva-se para mais vídeos Até a próxima E inscreva-se